Música Ai, eu consegui morrer O satélite caiu em cima de mim Eu não acredito Me salvo Ah, filha da mãe, passando o saco Ai, acabou a bateria do controle Pega, pega, pega outra Pega, pega outra Ai, põe a bolha Peraí, 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 caralho Peraí Pera, pera, pera Me salvo, me salvo, me salvo, me salvo Me salvo, pera, pera Pronto, estou de volta Muito obrigado pela parte que me encosta Na hora que ele colocar os asinhas pra frente Ai, fodeu, 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 fodeu What 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 Viu! Uuuuuh! Afrecha a Silicose! Vai, 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 vai! MATÀ! Não morreu! Matou! Mata! Aê! Nossa, eu peguei o capacete. Mas eu já tinha. É, já era. Ó, saca só, meu 330j. Puta que pariu, a verdade. 310! Que louco, eu amo a verdade! Ó, o Gopx ganhou o porta-fantasma assassino. Esse é like, velho. Vai, então vai. Usa a frecha. Ele tá bugado. Errei o tiro. Nossa, que bazuca boa. Nossa, bazuca que é muito forte, velho. Cê é louco, cachoeira. Morri! Eu vou me reviver, hein? Me revivir. Meu Deus. Chumba! Chumba! O bicho tá correndo atrás de mim. Alguém mata ele. Ai, demônio. Eita, caiu outra mandíbula. Oh, também peguei a pesada. Uh! Uh! Ambição do barão. Que doido. Eles têm sorte de ter funcionado tão bem. Nossa, velho. Bem grande para uma sentinela. 281. Será que eu seria mais útil com uma carcaça maior? Fora que eu vou ganhar meu exótico 330 agora, né? Nossa, matou pra caralho, hein? Nossa, meu fuzil de fusão. Foi isso há muito tempo. Puta que pariu. Eu consegui morrer de novo, mano. Ah, eu vou ficar sentado nesse pau aqui, ó. Eu destruo. Eu destruo. Ui! Tosto, ó. Estou detectando sinais de comunicação de dentro da câmera. De vez em quando eu acho que eu sou retardado. É mesmo, é? Quem precisa de bênção de luz? Aquela sentinela foi modificada para hackear o sistema dele. Nossa, na hora que ele vinha eu vou dar pra fazer... Leu, 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 leu... Leu, 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 leu... Fica vendo. Nossa senhora! Então vem, então. Nossa, errei. Uuh! Eu sou insano, velho. Só la, 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 la. Errei todos... Ah! Uh! 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 Eu sou insano, velho. Aí ele tá vindo. O bicho tá vindo. Ó, vou dar uma leuzada nele, ó Não, 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 não Saiu o choquinho daqui, tira o choquinho daqui Morri Ai, o 3 de ouros Meu Deus, meu Deus, o 3 de ouros Rápido, ó, cadê? Aqui Boa Eu também peguei o capacete Peguei dois capacetes Eu sei que eu sou retardado Ó, saca só o meu 330 exótico Aqui Nossa Você é religioso? Let's go Eu também peguei o que eu sou retardado Eu também peguei o que eu sou retardado